Um taxista foi encontrado morto em um posto de combustíveis. A família havia perdido contato com ele após o motorista buscar um casal em uma estação de metrô. A polícia trabalha com a hipótese também de execução, já que nada foi levado. Um celular foi encontrado no banco de trás desse carro. O celular agora está com a polícia. A polícia vai periciar. De quem é o telefone? De um dos criminosos? Veja. Aldecer Oliveira, de 52 anos, foi encontrado morto dentro do táxi dele em um posto de combustíveis em Barueri, na Grande São Paulo. Na noite anterior, ele teria buscado um casal na saída da estação Butantan do metrô. O destino da corrida era um condomínio em Alphaville. A família tentou telefonar para Aldecer, mas não conseguiu contato e avisou a polícia militar sobre o desaparecimento. O taxista levou um tiro no pescoço e um no ombro e teria dirigido alguns metros até chegar ao posto de combustíveis, provavelmente para tentar pedir ajuda. Nada dele foi roubado, então a principal hipótese é de que tenha sido uma execução. Um celular foi encontrado no banco de trás do carro e encaminhado para a perícia. É um ótimo pai de família, amigo, um líder para a gente, uma pessoa do bem, sabe? Impressões digitais foram colhidas do carro baleado. E imagens de circuitos de segurança estão sendo requisitadas pela polícia, já que as câmeras do posto não arquivam imagens. É arriscado, a gente se apega a Deus, né? A gente não sabe se a gente vai voltar, né? Até agora, ninguém foi preso. A gente não tem segurança. Infelizmente, dessa vez, a gente perdeu uma grande pessoa, um grande amigo. Aldecir era casado e deixa um filho de 22 anos. Ele estava muito feliz que estava conseguindo formar o filho dele, que vai ser advogado. Não vai conseguir ver o filho se formando.